Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, estou com você. Ryo... Ryo também. Não é. Eu não estou com a泣. Mas... Eu não estou com a泣. Eu estou com a sua vida. Então... Fã... Ryo, isso é. É o seu guarda. O seu guarda? Quando eu estava com a minha mão, eu estava com a mão. Eu estava com a sua mão. Você é um maluco, não é? É verdade. Para mim? Sim. Por favor. E isso. Uma foto? Eu estou com o seu guarda. O seu guarda está gravando. O seu guarda está gravando. É verdade. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sim. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fã... Se inscreva no canal. Não é muito importante. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não. Eu estou esperando. É muito importante. E de confiança. E... Eu, estou contando. Acredito.